Música Nos paga o mal agrado, ai 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 Que voz deu pra escurrião, ai 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 Quando seu voz acha outra, ai 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 Na mesa da salvação, ai 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 Que voz deu pra casa, ai 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 Vamos ver, vai, 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 vai Que luz da minha bênção, ai 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 Que luz do mundo lugar, ai 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 Que luz do mundo lugar, ai 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 Viva Santo Rei! Viva!